Salve, salve galerinha, vocês estão aqui no canal do T-Rat, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem e vamos a mais um react, que foi o meu querido amigo Rafa que mandou lá no Discord, beleza? Valeu Rafa, como sempre mandando muita coisa boa pra gente fazer aqui pra vocês no canal, beleza? Vamos reagir hoje a um vídeo aí que eu não conheço, pelo que eu vi ele do preview, é uma baixista chamada Kiyoshi e o nome do som é Happy Ending e eu nunca vi isso, eu não me lembro de ter visto nada dela não, o Rafa, você já mandou alguma coisa, né? O velho aqui esqueceu, mas é isso, senta o dedo no like, que é muito importante aí pro YouTube recomendar esse vídeo pra mais pessoas e se inscreva no canal também, que é muito importante vocês se inscreverem aí no canal, tá? E ative o sininho pra você receber as notificações aqui do canal, beleza? Se você tiver inscrito já, só confere essa inscrição aí se tá tudo ok, beleza? É isso galera, é... é isso, bora pro vídeo, vou colocar na tela aqui, react É isso aí, bora pro vídeo, tá? Tome da希望 da未来 da Dona conto ni atoよく Tomeしてよね,断ねて Yeah Na, so no no, my意識なんなんだ Ta yukute, chica da na Yare, yare Hey, no, kateru Manual Trial Mãe do que esta forma Siga que na luta happy end Fua no fim já Tome no nem o cara Que isso mesmo Não dá pra ir embora Não dá pra ir embora Não dá pra ir embora O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Ative o sininho. Que é para você receber as notificações. E também se você puder. Segue lá nas redes sociais. Está tudo aí. Discord. Instagram. Facebook. E Twitter. Tudo aí no topo do canal. E também na descrição do vídeo. Manda aquele donation. Que é muito importante também. Informações para donation estão aí na descrição do vídeo. Beleza? Até o próximo galera. Fui.